Olá, bom dia. Está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 4 de agosto. Olimpíadas chegando e um espaço de promoção do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vai ser inaugurado daqui a pouco no Rio de Janeiro. É a Casa Brasil. A expectativa é que 10 mil pessoas passem por lá diariamente. Se os olhos do mundo estão no Rio de Janeiro, os brasileiros estão na Casa Brasil, um lugar que reúne o povo do norte e do sul, de leste a oeste. Cultura, culinária, esportes, música e cores, tudo em mais de 12 mil metros quadrados. Uma oportunidade para apresentar o Brasil ao mundo. É um evento que o mundo inteiro está assistindo, né? Então, acho que é a melhor oportunidade para o Brasil se vender. Acho que melhor até do que a Copa do Mundo. Quem passar pelos armazéns localizados na Praça Mauá, no centro do Rio, não vai só assistir, mas também encontrar espaços de interação. O estande do Banco do Brasil, aqui no Armazém 2, na Casa Brasil, traz uma série de oportunidades de interação. Uma delas é essa aqui, ó, vou tentar fazer um gol no handball, acertando o alvo. A Casa Brasil começa a funcionar para o público na sexta-feira, dia 5, e vai até o dia 18 de setembro, ininterruptamente, das 10 da manhã às 8 da noite. O resultado vai sair agora, olha, eu acertei, fiz o gol e você também pode tentar. O governo federal investiu 23 milhões e meio de reais no espaço, dinheiro que deve retornar ao país na forma de investimentos estrangeiros. A Casa Brasil é o espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na Casa, o turista nacional, como turista internacional, assim como os moradores da cidade de Rio de Janeiro, poderão conhecer de uma forma viva e interativa a riqueza cultural brasileira, a diversidade turística do nosso país, experimentar modalidades esportivas e conhecer a capacidade do país em realização de negócios. Vão ser 46 dias seguidos de programação, até o dia 18 de setembro. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 10 mil pessoas passem pelo local diariamente. Enquanto a casa não abre, fica a expectativa para conhecer o lugar e viver a experiência olímpica. A gente vai visitar, vai trazer o pessoal do trabalho para conhecer também, e mobilizar o pessoal. E autoridades de várias partes do mundo continuam chegando ao Rio de Janeiro para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos amanhã. Hoje pela manhã, o presidente francês François Hollande desembarcou na cidade. A delegação da França conta com 395 atletas que vão participar de competições em 37 modalidades. Quem também chegou hoje ao Rio de Janeiro foi o presidente da República Tcheca, Milho Zinan. A delegação tcheca tem 103 atletas competindo em 24 modalidades nas Olimpíadas. Representantes do Cazaquistão e da Guiné Catorial também desembarcaram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Equipes da Força Aérea Brasileira têm operado 24 horas para receber os chefes de Estado. Prepare a sua torcida! Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil! Está chegando, é amanhã. O presidente em exercício Michel Temer garantiu que projetos estratégicos das Forças Armadas vão ter continuidade. Vamos saber os detalhes com Paola De Horte, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente em exercício falou sobre o papel das Forças Armadas durante a cerimônia de apresentação dos oficiais generais que foram promovidos nos meses de março e de julho desse ano. O presidente disse que apesar do ajuste fiscal, o governo vai continuar investindo na defesa da soberania do Brasil e na valorização das Forças Armadas. O presidente em exercício disse que há uma relação indissociável entre defesa e desenvolvimento e que há pontos do país onde as Forças Armadas são a única representação do Estado. Esse desenvolvimento mencionado pelo presidente em exercício Michel Temer, ele disse que é relacionado com a indústria da defesa no país, que gera muitos empregos, mas que a partir de agora também é preciso investir em tecnologia. Durante a cerimônia, o presidente em exercício também falou sobre a segurança durante as Olimpíadas. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. 90 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Os recém-promovidos foram apresentados ao presidente em exercício Michel Temer. Esta é uma cerimônia tradicional aqui em Brasília. Sempre ocorre quando os oficiais sobem na carreira militar. Mas o clima de Olimpíadas no país fez com que Michel Temer comentasse o papel das Forças Armadas durante os Jogos. É uma tranquilidade, digo aos senhores, sem medo de errar, contar com o concurso das Forças Armadas para a segurança das competições e das atividades à sua volta. O ministro Alexandre de Moraes, que eu diga, colocando também a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, enfim, um esforço conjunto para que nós possamos revelar ao mundo a tranquilidade absoluta em relação às Olimpíadas. Michel Temer ainda lembrou do trabalho já realizado pelas Forças Armadas durante a Copa do Mundo de 2014. Eu tenho dito com frequência que nós não ganhamos a Copa, mas ganhamos o mundo na Copa, precisamente em função da organização que o mesmo grupo que agora trabalha nesta atividade prestou os mesmos serviços no passado. Portanto, sob a égide do Ministério da Defesa, as Forças Armadas, com toda certeza, seguirão honrando as altas expectativas que nelas deposita o Brasil. Este é o sentido maior da responsabilidade associada às novas estrelas que passam a ostentar os nossos oficiais. E hoje, às duas e meia, o presidente em exercício Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o coronel Afonso Eleodoro. Afonso Eleodoro, que completou 100 anos em maio deste ano, foi ex-chefe do gabinete civil do presidente Juscelino Kubitschek e também trabalhou como presidente Juscelino Kubitschek no governo do estado de Minas Gerais. Ele foi um dos pioneiros de Brasília. Vai ser recebido hoje pelo presidente em exercício Michel Temer às duas e meia. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Desde ontem, militares das Forças Armadas estão nas ruas para apoiar a operação de segurança pública no Rio Grande do Norte. São 920 militares do Exército, 220 da Marinha e 60 da Força Aérea. O estado enfrenta uma onda de violência marcada por incêndios a ônibus, carros e ataques a prédios públicos. Tudo começou após o governo estadual iniciar a instalação de bloqueadores de celular na penitenciária de Parnamirim, na Grande Natal. A Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher e criminaliza o agressor, completa 10 anos. A legislação é reconhecida pela ONU como uma das três melhores do mundo no enfrentamento a este tipo de violência. A repórter Carolina Becker tem outras informações. Neste mês, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. Esse instrumento de combate à violência contra a mulher ganhou visibilidade internacional, já que endureceu o tratamento dos agressores e ampliou a proteção das vítimas. Eu converso agora com Ana Cristina Melo Santiago, da Delegacia da Mulher. Delegada, o que mudou no Brasil nesses 10 anos de lei? Como você falou, hoje nós temos mecanismos mais fortes de atuação. Então, por exemplo, nós temos a questão das medidas protetivas, que a mulher já requer, a possibilidade de prisão em flagrante desse agressor, prisão preventiva. Hoje o processamento se dá em uma vara especializada, onde não existe mais aqueles pagamentos de cestas básicas, prestação e serviços a comunidades. E foi criada uma rede de enfrentamento com diversos atores para apoiar essa mulher, não só na responsabilização desse agressor, mas em toda e qualquer outra demanda que possa ensejar a permanência dela em uma relação violenta. E aqui no dia a dia da Delegacia, quais são os desafios ainda? Os desafios ainda é nós efetivamente conferirmos proteção a essa mulher no momento que ela nos procura. Então, seria muito importante que o delegado de Polícia Delegada pudesse avaliar a medida protetiva já no balcão da Delegacia e submeter a decisão ao juiz para que avaliasse a regularidade. Obrigada, Delegada Ana Cristina Mello Santiago, pela entrevista. Carolina Becker, de Brasília. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música